Fala galera, canal Caveira Games Mais um vídeo pra vocês de Clash Royale Hoje vamos abrir mais um baú do clã E falar também a respeito de clã Então uma dica pra vocês é... Vamos conversar a respeito do assunto Com vocês, quem quiser deixar alguma coisa na descrição depois Sobre o assunto que eu vou abordar aqui Fique à vontade O pessoal entra nos clã Não joga com as regras que tem no clã E quer ter as mesmas regalias que o outro pessoal No caso, quem batalha é colido ou ancião É por mérito, certo? E algumas pessoas não batalham Não ganham as coroas E querem ter direito a ganhar baú A ter status no clã, digamos assim Mas galera, não dá, certo? O cara não faz nenhuma coroa E querer ganhar o baú Como todo mundo Não tem nem sentido Tanto que o jogo nem permite Você tem que fazer pelo menos uma coroa pra poder ganhar o baú Mas isso é um caso à parte Todo clã com certeza tem as suas exceções Aí, demorou pra carregar, mas abriu Todo clã tem as suas exceções E aqui não é diferente Mas quem quiser participar do clã Caveira Games Tem que vir com a ciência de que Aqui a gente batalha junto Conseguir as coroas Abrir o baú Doar cartas Trocar uma ideia Se divertir Mas quem não é Muito Assido a jogar constantemente o game Infelizmente tem que procurar um clã Que não dê tanta importância Pra essa Parte de cumprir As regras que são Determinadas Beleza? Vamos começar a abrir os baús aqui então Deixa no comentário Se vocês já tiveram problemas Com os seus clãs Com esse respeito aí Vamos abrir aqui O baú De ouro Opa, a Valquíria aí Logamente atualiza ela Um pouquinho grátis aqui também Mais uma Valquíria Um Sep também Tudo agora é bastante caro Dá pra atualizar Vamos lá galera Vamos abrir esse baú aqui Vamos ver se Vem Alguma lendária 620 de moeda Duas cartas raras O mago Seis cartas raras Da lápide 6 cabanas do golpe Bastante cartas raras Opa, mais cartas raras Torre de bomba Agora veio 99 cartas comum Foi a arqueira Temos mais duas 141 bárbaros E 3 príncipe das trevas Quase Dá pra mandar ele para o nível 3 Mais uma A gente manda ele pro nível 3 É Mais um baú do clã Não veio lendária Mas Beleza Quero deixar um abraço Pra galera que entrou no clã agora Galera nova aí Vocês podem ver Arrebentando Fizeram bastante coroa E ajudou bastante Vamos trocar um pessoal do clã Infelizmente Quem quiser participar Entra aí Procura aí Caveira Games Entra E a gente vai Jogar juntos Se divertir E Abrir baú Toda Quarta-feira Vai abrir baú Aqui no canal Pra vocês Beleza Então Deixa um abraço pra vocês O que quiser comentar Escreve aí Nos comentários Deixa aí A sua dica O que você faz Pra manter o seu clã Deixa aí nos comentários A sua indignação Talvez com o clã Com as suas regras O que vocês quiserem Certo? Deixa um abraço pra vocês Logo mais Tem mais vídeo no canal E Até O próximo vídeo